Oi gente, a paz do Senhor, meu nome é Eline Barcelos, hoje nós estamos estalendo lá em Josué, no capítulo 10, do versículo 14. Só uma parte, porque o Senhor pelejava por Israel, sabe, nesse contexto, está tendo as conquistas da terra de Canaã, quando o Senhor está realmente cumprindo aquilo que Ele tinha prometido para o povo de Israel. E aí, essa parte é a parte onde eles estão guerreando mesmo, sabe, e aí, esse versículo, ele fala sobre isso, que Israel, ele venceu. E nesse contexto, nesse próprio capítulo, está tendo aquela parte que o sol para, de que Josué ora e o sol parou, né, E aí, quando tem aquelas pedras de, aquelas pedras, grandes pedras, sabe, vindas do céu realmente, sabe, era como se o Senhor realmente estivesse pelejando por Israel. E aí, esse versículo, ele fala sobre isso, de que o Senhor pelejava por Israel, então, sabe, esse era o grande segredo de Israel. Não estava na força do prazo deles, porque a própria Bíblia fala de que os que morreram das pedras, das pedras que foram lançadas, foram maiores. Eles morreram muito mais pelas pedras do que pelo, do que pelo exército de Israel, sabe, do que pelas espadas de Israel. E isso aí me trouxe muita memória de que, sim, me fez ver de que Israel, o grande segredo de Israel, não era a força do prazo deles. Não era a força militar, até porque eles estavam realmente se tornando nação, sabe, eles tinham saído de um período de escravidão, realmente se tornando nação, se tornando um povo. E aí, o Senhor, esse versículo, ele fala sobre isso, de que o Senhor pelejava por Israel. E quando eu li isso, eu pedi ao Senhor que o Senhor pelejasse as minhas batalhas, que o Senhor pelejasse as minhas guerras. Mas isso me fez ver de que, embora o Senhor estivesse pelejando por Israel, isso não tirava a necessidade de Israel de pelejar. Ou seja, por mais que o Senhor esteja trabalhando em nosso favor, isso não impede da gente de fazer. O fato do Senhor pelejar e trabalhar por nós, não é uma desculpa, não é algo pra que a gente possa parar de pelejar e fazer a nossa parte. Sabe, então que tudo isso, que o Senhor pelejando por nós, não seja pretexto pra gente parar de colocar as espadas de lado, colocar os escudos de lado, muito pelo contrário. Pra que a gente possa realmente fazer a nossa parte. Porque, embora o Senhor estivesse pelejando por Israel, isso não tirava a necessidade de Israel de estar ali no combate, de realmente estar combatendo. Então, o Senhor realmente traz a memória disso e da gente. De que, por mais que a gente possa, por mais que o Senhor possa estar pelejando por nós, isso não tira a nossa necessidade também de pelejar e de fazer a nossa parte. Porém, eu pedi o Senhor pra que pelejasse por mim, porque tem guerras que somente Ele poderia vencer. E nesse caso, eram cinco reis contra Israel, sabe? E ainda assim, esse versículo trouxe muita memória ao redor. E nesse contexto de guerra, o Senhor continua falando sobre isso, de que o Senhor pelejava por Israel. Então, que hoje, a partir de hoje, com toda a nossa história, com toda a nossa vida, que o Senhor possa pelejar por nós e que nossa oração diária seja, Senhor, peleje por minha causa. Só que isso não tira a nossa necessidade também de ir no combate. Então, que a gente possa, de verdade, fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, pra que o Senhor possa pelejar por nós. Porém, se não é motivo, se não é pretexto, pra que a gente possa deixar a guerra de lado, pra que a gente possa deixar as espadas de lado. E a Bíblia fala de que nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra a potestade e principados. Então, que a gente possa, de verdade, ficar com essa palavra, de que porque o Senhor pelejava por Israel. Então, que a nossa oração diária seja, Senhor, peleje também por nós. Então, gente, é isso. Paz do Senhor, fica com Deus.